Alvorada. Então, pelo visto, o presidente Jair Bolsonaro ainda não saiu para o Palácio do Planalto ou não, Maldonado? As últimas informações. Oi, Tiago. Bom dia a você, bom dia a todos. Acabou de sair o comboio presidencial, passou aqui atrás de mim há pouco menos de um minuto. Inclusive, para quem está acompanhando aqui pela Panflix, vai conseguir ver os apoiadores que são levados ali para dentro do Palácio do Alvorada para conversar com o presidente, simplesmente saindo, porque eles fazem um esquema aqui para a imprensa poder desmontar o equipamento e sair aqui dessa área de cobertura, onde a gente espera o presidente Jair Bolsonaro, nesse cercadinho aqui em frente ao Alvorada, para depois liberarem os apoiadores. Então, neste momento aí, como a imprensa já está saindo, os apoiadores também estão sendo trazidos aqui para o lado de fora do Palácio do Alvorada. Bom, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro saiu tarde realmente aqui do Palácio do Alvorada. Normalmente ele sai por volta de oito e meia da manhã, agora já são quase dez horas da manhã e o presidente ficou aqui, permaneceu mais tempo aqui no Alvorada, mas tem uma reunião importante, a primeira agenda do dia agora, às dez horas da manhã. Uma agenda que na agenda oficial do presidente da República consta como um encontro com o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Lembro que Rubem Novaes pediu demissão, mas deve deixar o cargo apenas em agosto. Então, há uma expectativa de que justamente o presidente trate com o Rubem Novaes sobre um possível substituto. Até porque, fazendo ali uma espécie de cruzamento de agendas, conseguiu encontrar a informação de que o ministro Paulo Guedes vai estar com o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o responsável pela articulação política do governo federal lá no Palácio do Planalto, no mesmo horário dessa reunião aí com o presidente Jair Bolsonaro. Na agenda do presidente Jair Bolsonaro não prevê a presença aí do ministro Paulo Guedes, chefe da equipe econômica, mas como eles vão estar ao mesmo tempo numa reunião tratando sobre economia no Palácio do Planalto, é possível que tudo isso seja a mesma agenda. Esse é o primeiro compromisso do presidente, agora às dez horas da manhã. O segundo, às onze horas da manhã, uma reunião com o ministro João Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Às quatro horas da tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reúne novamente com o ministro Luiz Eduardo Ramos, e dessa vez com a presença do senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado Federal. Às três da tarde, uma outra reunião aí agora com o ministro da Justiça, André Mendonça, e às quatro horas da tarde, participa de uma cerimônia de lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. E aí a última agenda do dia do presidente Jair Bolsonaro é um encontro com o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República, previsto aí para as cinco horas da tarde. Maldonado, só para a gente fechar e mudando de assunto, saindo da política, você tem informações sobre aquele caso de um estudante de medicina veterinária e o caso daquela cobra naja, um caso que ganhou repercussão, chamou a atenção de todo o Brasil. Quais são as últimas informações sobre esse caso, Maldonado? Olha, Tiago, o estudante Pedro Krambeck, de 22 anos, estudante de veterinária aqui de Brasília, foi preso hoje pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, porque está sendo investigado aí, possivelmente por integrar um esquema de tráfico internacional de animais exóticos pela Polícia Civil, porque ele apresentou, então, um atestado médico. Então, ele falaria com a Polícia Civil apenas em agosto, mas foi preso hoje. Inclusive, os agentes da Polícia Civil, quando chegaram na casa dele, levaram junto um médico legista, justamente para poder atestar que ele tinha condições de, de fato, ser preso. Foi uma prisão temporária, que é para investigar aí, que vale por cinco dias, para investigar justamente o envolvimento dele, o suposto envolvimento dele, nesse esquema de tráfico internacional de animais exóticos. Eu lembro que um amigo dele, de 22 anos, já ainda está preso, foi preso justamente por tentar obstruir as investigações. Foi ele que pegou a nája lá na casa do Pedro, que foi picado, e deixou ela, abandonou ela numa caixa em um setor próximo aqui da área central de Brasília, um setor de Clube Sul, próximo, inclusive, de um shopping, e abandonou o animal lá logo depois que ele picou o Pedro. Então, esses dois estão presos e são investigados aí por participar desse esquema de tráfico internacional de animais exóticos, que, por incrível que pareça, encontrou, inclusive, um tubarão, que, enfim, aqui, de uma pessoa que fazia parte desse esquema aqui na capital federal. Antônio Maldonado, com as últimas informações de Brasília, bom trabalho, Maldonado.